5 dicas para liberar espaço no Android A primeira coisa é ver o que mais está ocupando espaço desnecessário dentro do seu aparelho. Para isso você pode usar um aplicativo como Disk Usage and Storage Analyzer, que é capaz de mostrar com o que o seu dispositivo está sendo ocupado. O uso do espaço de armazenamento é exibido em gráficos, para você identificar rapidamente onde estão as pastas e os arquivos grandes para você descartar. Só cuidado para não excluir nada que afete o funcionamento do seu sistema. Cada aplicativo armazena dados de uso para o seu funcionamento. O Spotify, por exemplo, pode guardar uma enorme quantidade de músicas offline, ocupando um espaço desnecessário. Por isso você pode acessar as configurações e aplicativos para eliminar todos os dados, clicando em Limpar Cache. Você também pode remover os dados acumulados de cache que os seus apps salvam para uso posterior, como gráficos, downloads temporários, músicas, entre outros. Dependendo da resolução da sua câmera, fotos podem ocupar muito o espaço da memória. Por isso é sempre bom usar aplicativos que fazem upload automático de fotos para a nuvem, como o Google Fotos e o Dropbox. E com programas como o redimensionador de imagens, você consegue reduzir o tamanho das suas fotos, o que também já ajuda bastante. Vídeo também é outra coisa que sempre ocupa muito espaço, e a solução é bem simples. Só fazer o upload dos seus vídeos de forma privada para o YouTube ou Dropbox, e então já pode deletar eles tranquilo. Sempre que você recebe fotos e vídeos pelo WhatsApp, os arquivos ficam salvos no seu celular e ocupando espaço. Para acabar com isso, é muito fácil. Entre no aplicativo e depois em Configurações, toque em Uso de Dados, e lá desmarque todas as opções dos arquivos na área Quando utilizar Rede de Dados. Pronto, agora as imagens de Bom Dia Grupo não vão mais ficar entupindo espaço no seu aparelho. Existem milhões de aplicativos feitos para te auxiliar nessa missão de limpar o seu smartphone, como o CCleaner, um aplicativo gratuito de limpeza para você liberar espaço no seu sistema sem esforço. Ele procura por arquivos e pastas de aplicativos que não estão mais instalados em seu smartphone, arquivos temporários e qualquer outro lixo em seu sistema. E aí, curtiu as dicas? Que tipo de dicas você gostaria de ver nos próximos vídeos? Deixe aqui seu comentário e até a próxima!